Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar o TeamSpeak no Linux. Primeira coisa, vocês devem acessar o site oficial que é www.teamspeak.com, beleza? Depois que você entrou no site oficial, aqui à direita temos a opção de download. Essa opção reconhece automaticamente o seu sistema operacional. Aqui ele recomenda para mim TeamSpeak 3, a versão do cliente, que será abordado nessa videoaula, 64, para Linux, beleza? Se você quiser ver mais opções de downloads, no menu horizontal você encontra aqui TeamSpeak 2, TeamSpeak 3 e alguns arquivos a mais. Mas o que será abordado será a instalação do TeamSpeak 3, beleza? Primeira coisa que vocês fazem, pode clicar aqui para download, você dá um clique, ou aqui em cima também, no menu horizontal. E aqui temos os termos, né, a licença, você deve ler ela. Estando de acordo, você clica aqui e você aceita esses termos. Aceitando, você pode prosseguir. Essa parte é opcional. Ele pergunta aqui, referente a esses sites. Se você já quiser ir direto para o download, você fala aqui, não, obrigado. Vamos lá. Para o download. Agora, ele irá carregar. Dentro de alguns segundos, irá aparecer a opção de download. Aqui mostra pra você o tamanho do arquivo. O nome dele. E você pode escolher, né, download. Você já pode escolher abrir com. E normalmente, o Firefox, ele baixa na pasta downloads. Beleza? Então, tudo certo aqui, você clica ok. No meu caso, eu já fiz o download dele. Na minha pasta downloads, eu criei uma pasta chamada TeamSpeak 3 Client. Por que isso? Para organizar. Como na minha pasta downloads tem vários arquivos e programas diferentes, e jogos também. Eu organizo por pasta. Mas você deve acessar a primeira pasta que você efetou o download. E esse arquivo é um arquivo .ran. E você deve executar ele, né, colocar ele pra funcionar. Como que você faz isso? Sabemos que em diferentes tipos de sistemas operacionais, os arquivos tem permissões. Permissão pra executar, permissão pra chegar até certo ponto. Ou seja, ele tem permissão que pode ou não pode fazer no seu computador. Então, você vai clicar no botão direito e na opção de propriedades. Sabemos que as distribuições Linux são várias, né. Mas o processo aqui de instalação é semelhante para todos. Beleza? Então, o que você deve fazer? É permitir, né, atribuir permissão pra esse arquivo. Então, normalmente, tem uma aba aí de permissões. Até no Windows tem, no macOS, tem opções de permissões de arquivo. Então, nessas opções de permissões, você deve marcar a opção de é executável. Talvez na sua distribuição esteja outro termo aqui. Mas executável é válido para esse arquivo, ou se está falando de uma forma diferente, mas fala que é executável, permitir que execute. Qualquer termo relacionado a isso, quer dizer que é uma permissão que você está dando para executar ele. Beleza? Então, você pode marcar aqui e apertar OK. Pronto. No meu caso, eu estou utilizando a distribuição Ubuntu com a interface KDE. O legal é que eu posso fazer assim, de uma forma direta e fácil. Se você nunca conheceu Ubuntu ou a interface KDE no Ubuntu, nós temos diversas videoaulas que ensinamos como instalar, desde o zero, desde lá do começo, como baixar, instalar, como usar, como configurar, como instalar a interface KDE, como configurar ela para ela ficar mais fácil e tudo. Isso tudo é abordado em aulas diferentes, que você pode olhar o título dela e tudo isso tem aí no nosso site oficial www.guarapa.com.br ou no nosso canal na playlist do curso. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui de uma forma direta? Eu posso clicar no botão direito, eu posso clicar na opção aqui que eu tenho de ações e executar no console, no terminal. Aqui já é um jeito mais prático, ó, eu clico aqui, ó, o arquivo já está aqui, ó, esse arquivo já está aqui pronto para ser instalado, para funcionar, é, eu vou seguindo apenas os passos que ele fala aqui, ó, para mim. Então, é basicamente isso. Então, o que eu fiz, ó, deixa eu fechar esta aba. Botão direito, propriedades, permissões. É executável? Ok, depois, botão direito, ações, executar no console, no terminal, também, como pode ser abordado aqui. Beleza, aí ele está aqui, minha pasta está aqui aberta, ó, beleza. Deixa eu colocar assim para ficar um pouco melhor, para visualizarmos. Então, aqui ele fala sobre a licença, você pode, ele está falando aqui, ó, para você pressionar o Q. Então, você coloca o Q e aperta Enter. Então, o que que vai aparecer aqui? Vai aparecer a licença sobre ele, ó, você vai descendo, descendo, descendo. Chegou no final, o que que você vai fazer? Vai apertar aqui de novo, ó, Q. Beleza. Agora, ele está me dizendo, se eu quero aceitar, né, para instalar, ó. Y, representa, yes ou no, N de não, né. Então, sim ou não, Y, e aperta Enter. Quando você está nessa parte, com o solo, mesmo que você não cruzou, não tenha medo. É só você seguir. Mesmo aquele processo que você abre um programa, clica avançar, 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 aqui também. Ele me mostrou a licença, pediu para eu apertar Q, eu apertei, apertei Q de novo. Agora, ele está falando Y para aceitar, N para não. Então, eu só coloco uma letrinha, aperto Enter. Olha só. Eu apertei só Y, Enter. E o que que ele fez? Ó, ele descompactou aqui. Se você olhar na pasta aqui, ó, ele gerou esse arquivo. Aqui no console, gerou essa pasta. Olha que legal. Ele gerou essa pasta. Beleza. Eu abro ela. E olha só. Temos os arquivos aqui dentro. Tá vendo? Esse arquivo aqui, ele vem dessa forma para ser executado. E quando você executa ele, ele gera os arquivos. Se eu clicar aqui nele, ó, nessa pasta, botão direito de propriedades, vamos ver. Observe que o tamanho dessa pasta, ó, é 59 MB. E o tamanho do arquivo, quando eu baixei, é um pouco menor. Ó, então, imagine que isso aqui é como se fosse um arquivo .zip, por exemplo. Podemos dizer assim. Esse arquivo, o tamanho dele é menor. Isso é bom, é, para quem disponibiliza um arquivo para doloji, que o arquivo fica menor. Aí, quando você executa ele, ele gera uma pasta maior. Por quê? É como se eu tiver descompactado ele, ó. E agora, ó, os arquivos aqui, ó, geram um tamanho maior. 59 MB. Não é mais 32, né? Ó. E agora, o que vamos fazer? Aqui dentro, tem, é, todos os arquivos, como eu disse, né? E tem um arquivo com o termo .sh. A gente só precisa abrir esse arquivo. Então, aqui, o jeito mais simples de abrir ele, é, botão direito. Ações. Executar no console. Só isso, ó. Ele vai executar aqui no console. E olha só. Abriu já, ó, o TeamSpeak 3, ó. Aqui ele mostra um anúncio, né? Mostra. É, a primeira vez que você abre aqui, que eu já abri. Ele vai te... Te mostrar uma parte de auxílio, né? Que você pode ir avançando e lendo. E, para você aprender a utilizar o TeamSpeak, É, a gente vai ensinar através de outra videoaula. Então, é só aguardar aí a, a continuação da aula dessa. Pois, o tema dessa aula é como baixar e instalar. Então, você executou esse arquivo. Ele tá aqui, ó. Beleza. Pode, essa parte aqui, ó. Você pode minimizar. E o seu TeamSpeak 3, está aqui, ó. Aberto. Funcionando. No Ubuntu, no Linux, seja lá qual for sua distribuição. Debra, Fedora. É só você instalar, executar os passos dessa aula. E pronto. Aí, ó. Tá funcionando. Aqui, o programa tem diversas opções, ó. Tá vendo? Ó. Que você pode personalizar e... E personalizar a aparência. Configurar o áudio. É, isso aqui são... É como usar o programa, né? Então, isso será abordado dentro da aula. Ó.